Agora, na nossa aula de matemática, tá bom? A tia vai pedir para vocês fazerem alguns exemplos sobre o que? Sobre o que estávamos estudando, sobre as características das figuras planas. Como nós já encerramos esse assunto, a tia vai passar para vocês só umas atividades, tá bom? Hoje e amanhã a tia vai passar uma atividade para vocês e eu quero que vocês me mostrem os exemplos, eu quero que vocês façam na prática. E para isso, nós vamos precisar o que? Do que nós temos em casa, super fácil, nós vamos precisar de uma caixinha de fósforo e nós vamos precisar de outra caixinha, só para a gente apoiar mesmo os nossos sólidos geométricos. Abram o livro de vocês lá na página 24, livro de matemática da página 24, certo? Nós estamos vendo aqui, nós vemos aqui alguns exemplos, certo? Sobre o que são vértices e sobre o que são lados. Que nós temos algumas crianças aqui usando palitos e bolinhas de massa de modelar para representar o contorno de algumas figuras planas. Só que como a gente já sabe o que são figuras planas e lados, né? O que são as vértices? As vértices é os cantinhos, exatamente. E os lados são o que? O que liga ao canto. Então, eu quero que vocês peguem, ó, os palitinhos da caixinha de fósforo. Opa, caímos aqui. E nós vamos o que? Montar figuras geométricas. Eu quero ver se vocês sabem mesmo. Por exemplo, você pode montar desenhos com figuras geométricas. Geométricas, por exemplo, a tia vai fazer uma casinha aqui pra mostrar pra vocês, certo? E vocês vão me dizer o que a tia usou, quais as figuras geométricas a tia usou pra fazer essa casinha, tá bom? A tia tá só montando aqui pra vocês verem. Tá bom? Não tá tão bem feitinha como eu sei que vocês vão fazer a de vocês, olhem só. Estão vendo? Deixa eu pegar o contado, né? A tia vai mostrar pra vocês de outro lado. Olhem só. Só que o de vocês vai ficar mais bonitinho, né? Aqui a tia usou o quê? Usou o quadrado, usou o triângulo, usou o retângulo, certo? E a gente pode fazer só, olhem, por exemplo, a gente pode fazer só o triângulo. Estão vendo? A gente pode fazer só o quadrado. Observem. Parece que tem um binófilo que o outro. Olhem. A gente pode fazer o retângulo. Então, eu quero que vocês aqui me mostrem os exemplos de vocês. Se vocês fizerem desenhos, tá bom? Não esqueçam. Tchau. Tchau.